Roselena, friamente e sem nenhum remorso, oferece uma boa quantia em dinheiro ao funcionário do cemitério para que ele pegue uma das roupinhas dos bebês que estão enterrados ali mesmo e coloque na tumba de Aurora. Cláudio Linhares é informado por seu amigo e colega de trabalho, que a senhora Roselena esteve o procurando, e que insistiu que ele entrasse em contato com ela. Luciana passa uma tarde muito agradável com a família de Rodrigo, Maximino aproveita a ocasião para perguntar a Luciana um pouco mais sobre os seus pais, Luciana radiante e orgulhosa de suas origens, conta em detalhes como foi a sua vida com seus pais. Lorenzo emitidamente preocupado, conta a Violeta que pegou uma quantia de 30 mil emprestado do cassino escondido, Violeta fica aflita com tamanha irresponsabilidade de Lorenzo, e diz que se ele for descoberto vai meter todos em problemas. Lorenzo conta que fez este pequeno empréstimo para Alto, que prometeu lhe pagar logo cedo. Violeta lembra para Lorenzo que Luciana já teve problemas com Lastra e isso pode deixá-lo muito mal com a família de Rodrigo. Enquanto isso Lastra, fica feliz ao ser informado que está faltando 30 mil dos lucros do cassino, que Lorenzo mordeu sua isca no seu primeiro dia do seu novo cargo no cassino, e se diverte ao dizer que agora além de Luciana ser uma ladra seu irmão também virou um. Enquanto isso Lorenzo liga para Alto para cobrar o dinheiro, mas fica preocupado ao ouvir Alto dizer, que ainda não conseguiu levantar toda essa grana. Maximino ver uma chamada de Cláudio Linhares no telefone de Roselena, com o rosto em chamas de tanta fúria, Maximino pede explicações para Roselena, que grosseiramente diz que esteve o procurando, e descobriu que ele estava viajando, e pediu para que desse a ele o recado para que ligasse assim que pudesse, com a finalidade de contar a ele toda a verdade. Maximino desconcertado com a informação, pergunta em alto e bom tom se Roselena ainda vai continuar insistindo com a ideia absurda de que Luciana e Rodrigo são irmãos, para surpresa dos dois, Brigida escuta toda a conversa, impactada com a suposta hipótese deixa cair uma bandeja, e é vista por Roselena e Maximino. Lorenzo encontra com Jana, e com o seu olhar penetrante, pergunta se ela está realmente apaixonada por seu namorado, Jana nitidamente envergonhada, diz que o conhece desde criança, quase sussurrando Jana responde que está apaixonada sim, mesmo com a confissão de Jana. Lorenzo não consegue disfarçar o sorriso tímido que surge em seus lábios, ao imaginar que ela não foi sincera. Roselena determinada em sua armadura de mulher forte e sagaz, lembra Brigida que um empregado deve ser leal à família para a qual trabalha. Brigida ciente da preocupação de Roselena ao ter em seu poder uma informação tão valiosa, garante para Roselena que ela sempre foi uma empregada leal, que ela nunca ouviu e nem viu nada que possa comprometê-la. Roselena, não satisfeita, ameaça colocá-la para a rua se Brigida se atrever a abrir a boca. Luciana e Rodrigo são vistos felizes e radiantes pelas amigas de Clara. Luciana fica surpresa por Rodrigo querer comprar um berço de bebê e dizer que não ver a hora de ser papai. Em questão de minutos as amigas de Clara ligam para dar uma notícia bombástica, que viram Luciana e Rodrigo comprando um beicinho de bebê, o que alimenta mais ainda o ódio de Clara por Luciana. E enfim chega o grande encontro dos malfeitores, Clara, Julieta, Aquiles e Lastra se reúnem para planejarem a destruição do romance de Rodrigo e Luciana. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!